Espio, praga do Fred Ah, olha que é banana Traz pra ele, que só tinha praia banana Fred Fred, que Fred? Devagar Dá, Gilda Fale a ideia da nossa criação Dá, Gilda Tu tem medo? Ah, cai no mojo Dá mojo, a gente no internet é muito difícil Já, Fred? Quer mais bolacha, Fred? Tchau 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 É Francisco! Está querendo comer banana. Está quase atacando, pessoal. Porque é banana. Dá, Gila. Você pegou alguma coisa, não tem? É, eu acho que é tudo, velho. Por favor.